Toda a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Toda a ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem de pé diante de nós Que se fechem diante da sua voz Escudo Escudo Para os que nele creem Que se fechem de pé diante de nós 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 Obrigado.